O Arthur Aguiar e a Mayra Card entraram numa briga para discutir de quem é a responsabilidade pela fala complicada da filha deles em relação ao aparelho de celular de um funcionário da casa do Arthur Aguiar. Pelo que eu entendi, o funcionário é um cozinheiro lá do Arthur. Ele preparou um prato de comida para a Sofia, para a pequena Sofia, e aí ele foi filmá-la comendo o prato. Quando ela percebeu que o aparelho de telefone celular do rapaz não era um iPhone como o dela, ela fez um comentário ofensivo sobre o aparelho do rapaz e falou que era de pobre. Nós vamos ouvir o vídeo, e inclusive esse vídeo vocês vão perceber, oculta ali o rostinho da pequena Sofia, né? Para não gerar muita coisa para cima da moça, enfim, embora ela esteja nas redes sociais de ambos, tanto do Arthur quanto da Mayra Card o tempo inteiro, mas vamos ouvir o que a menina falou. E aí você já vai tirando sua conclusão e dizendo para mim o que você acha. Seu cozinheiro, eu entrego isso, ó, delícia, maravilhosa, comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. Seu celular tá verde. Tá não? Bom apetite, tá? Bom apetite. Celar de pobre. Ah, ruim? Esse aqui é o último da Samsung, gata. O gato é mais bonito. O que você me dá? Me dá um de presente, Sofia. Tô precisando? Eu não. Esse daqui é o S24, gata. É pra sua mãe. Minha mãe morreu. Tá no céu. Eu tô no céu mesmo. Aff, Maria. Mãe. Veja que ela fala que o celular do cozinheiro é um celular de pobre, tá? E ele rebate dizendo que é um S24, que é um celular de luxo da Samsung, ok? Só porque não é um iPhone, a menina acabou falando o que vocês ouviram, certo? Muito bem. Aí a partir disso, o que aconteceu? O Arthur Aguiar foi lá e se desculpou porque, veja, a Sofia estava na casa dele e ele não gostou da atitude da própria filha. E aí ele se desculpou, pediu desculpas, falou, pô, minha filha não fez certo, não deveria ter feito isso, né, Sofia? Não tô aqui pra passar pano pra ela, né? Ele defendeu a filha, disse que já conversou com ela e falou, ela é uma criança. E o que a gente tem pra fazer agora é consertar. Mas outro ponto de reflexão, ela só reforçou isso porque ouviu alguém falando. Ela reproduziu algo que alguém falou. Ela não ia tirar isso da cabeça dela. Aí é a hora que nós temos o vídeo do Arthur respondendo. Vamos ver o que ele disse. Ô, gente, Júlio começou de uma delícia, né? Já tô vendo aqui matéria que saiu no Léo Dias. Engraçado. Bom, vamos lá. Não vou ficar calado, não. Vamos falar, então. Já que vocês querem que eu fale, eu vou falar. De fato, a minha filha volta bem diferente. Quando ela vem na minha casa, ela volta pra casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado o negócio quando ela chega aqui. Então, ela, de fato, volta bem diferente. Ela volta mais calma. Ela volta mais educada. Ela volta falando coisas que ela não falava. Eu tô ofegante, cara, porque eu tô muito tempo calado. E tá difícil ficar calado. Mas, enfim, de fato, ela volta bem diferente mesmo. E ela foi repreendida, sim, aqui em casa. Ela nunca falou isso na minha casa. Nunca falou isso na minha casa. E isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. E outra coisa bem importante, que quem me acompanha aqui já sabe. Aqui eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação. Eu não falo sobre... Pra minha filha, eu não tenho essa diferença. Essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso. A gente não fala sobre isso aqui. Então, quem já me segue aqui sabe muito bem disso. Então, isso é uma coisa que a minha filha, com certeza, não ouviu na minha casa. Não aprendeu na minha casa. E, obviamente, eu sou totalmente contra. Não repreendi, porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela falando isso. Se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida independente se foi gravada ou se não foi gravada. Outro ponto... Bom, vamos lá. Foi falado que a minha filha fica menos tempo comigo. E, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não, hein? Antes da gente continuar o relato do Arthur, vou parar aqui e aí eu quero comentar com vocês, né? Não vamos ficar aqui só assistindo o Arthur falar. Ele, nesse ponto, convence no argumento. Porque, de fato, a menina, a pequena Sofia, né? Ela passa mais tempo na casa da Mayra Card, certo? Sofia que tem cinco anos. Cinco anos apenas, tá? É bom dizer. E vocês sabem que a Mayra Card, ela produz conteúdos que ela fala sobre a vida financeira, que ela fala sobre, né, essa questão de enriquecimento, essa questão de produção de produtos digitais. O marido dela, que é o Tiago Nigo, também é um homem envolvido em questões financeiras. Então, nesse ponto, o Arthur, ele faz um argumento, ele levanta um argumento muito forte contra a Mayra Card. E veja, nesse ponto, eu tenho que concordar também quando ele diz que criança reproduz os comportamentos dos adultos. Criança não tem, com cinco anos de idade ainda, discernimento do que é certo, do que é errado falar. Ela reproduz aquilo que ela escuta um adulto falando. Será que foi o Arthur que falou, esse celular é celular de pobre? Ou será que foi a Mayra Card ou o Tiago Negro que falaram? Aí eu pergunto pra você, que tá aí assistindo esse vídeo, responder nos comentários. E não para por aí. Olha o desabafo do Arthur. Acho que não. Outro ponto engraçado é que eu não recebi nenhuma mensagem. Não recebi mensagem aqui no meu celular, no meu WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido, querendo saber o que houve. Não recebi. Mas é óbvio que eu não recebi, porque é muito melhor jogar na internet. Faz mais sentido jogar na internet. Eu não consigo entender, nunca vou entender isso. Por que que as coisas não são resolvidas ou perguntadas no privado? Tem que ser na internet. Tem que ser na internet. Não vou entender nunca. Eu vou morrer e não vou entender. Mas já que é pra falar, então vamos falar. Vamos falar, pô. Vamos falar. Eu falo com 100% de certeza. A minha filha não aprendeu isso na minha casa. Ela não aprendeu isso comigo. Isso é um fato. Não aprendeu isso comigo. E aí quem acompanha, só vê quando a minha filha tá comigo e quando ela não tá. A postura que a minha filha tem, como ela se comporta. Simples assim. Só acompanhar. Quando ela tá comigo, comigo. Aí vocês vão falar. Mas ela tava na tua casa. Ela tava com você. Sim, ela tava comigo. Ela tinha acabado de chegar. Tinha horas que ela tinha chegado aqui em casa. Então assim. Ela não aprendeu isso aqui agora, né gente? Vamos lá. Vamos combinar? Uma coisa que ela já trouxe. E, como eu disse no meu primeiro stories, né? Lá no início, quando eu comecei a falar. Ela de fato volta bem diferente. Ela volta mais calma. Ela volta bem mais educada. Ela volta outra criança. Todo mundo que assiste os meus stories fala. Nossa. A Sofia é muito diferente quando ela tá com você. Ela é. Bem diferente. Bem diferente. E apesar de ter acontecido na minha casa. Essa fala dela bem ruim. Com o Martins que trabalha aqui. Eu não apoio essa fala. Eu não ensinei isso pra ela. E eu repreendi ela. Então só pra deixar bem claro. Fim de papo. Não vou falar mais sobre. É. E aí eu acredito muito no que o Arthur tá falando, tá? Porque, gente. Vamos lá. Vamos falar o bom português aqui. Você sabe que o meu trabalho é abrir o teu olho. E eu faço isso diariamente. Há anos. Aqui na internet. Desde quando tudo aqui era mato. E só tava eu falando pras paredes. Não tinha ninguém vendo. Agora tem uma legião de 651 mil inscritos aqui no Bora Comentar. E também quase 100 mil no canal de cortes. Que estão me ouvindo falar diariamente o que eu penso. A Mayra Cardi é muito fora da casinha. Pra fazer um trocadilho com a música do Arthur Guiá. Vocês sabem disso. Ela tem opiniões muito complicadas sobre uma série de coisas. E a maneira como ela educa a filha dela, que só diz respeito a ela. Claro, porque ela é a mãe e a menina é a filha. É muito questionável do ponto de vista social. Porque a menina, primeiro, ela é rica. Segundo, ela recebe uma educação muito rígida em termos de alimentação. Vocês sabem disso. Porque a Mayra Cardi tem essa questão da alimentação. Outro dia ela tava falando que tava só tomando água. Passando 4, 5 dias sem comer. Apenas tomando água. Acaba reproduzindo esse tipo de fala na internet. Por ser uma influenciadora atinge um monte de gente. Que acaba reproduzindo a mesma coisa. E passando mal, né? Porque você não pode ficar tanto tempo sem se alimentar dessa maneira. Mas, enfim. Muita coisa que sai da boca dessa mulher é completamente questionável. Então, quando a gente fala da educação da menina. A gente também vai se incomodar. Embora, volta a dizer. Ela é a mãe e ela faz o que ela bem entender. Certo? Não cabe a gente querer, de fato, educar a filha da Mayra Cardi da maneira como a gente foi educado ou da maneira como a gente gostaria. Porque, infelizmente, quem é a mãe? A mãe é ela. É ela que vai tomar a decisão pra filha. Mas o Arthur Aguiar é o pai. E o Arthur Aguiar levanta pontos muito importantes. Por exemplo. Eu acho que criança tem que ser... Eu, Diego, acho que criança tem que viver como criança. Tem que comer chocolate. Tem que comer porcaria de vez em quando. Tem que comer salgadinho. Tem que comer o que quiser. Por quê? Porque faz parte do paladar de uma criança e experimentar tudo que talvez algum dia ele vai ter contato. É melhor que logo criança ele já diga o que ele gosta e o que ele não gosta do que como adulto dizer que não gosta de nada. Por quê? Porque a mãe nunca deixou comer nada que não fosse aquilo que ela gostaria. Agora, vamos ver o que disse o Arthur Aguiar. Porque a gente tem todo o posicionamento do Arthur Aguiar, né? Em relação a toda essa história, né? A gente já ouviu o que ele falou. Mas a Mayra Cardi, ela não gostou do que o Arthur fez. Antes da gente falar da Mayra, sabe quem também decidiu prestar apoio e escolher um lado? Obviamente, o lado do Arthur. A namorada dele. Pois bem, nós estamos falando da Jenny Santucci. O Arthur escreveu, piada essa declaração, né? Só pode. E aí a Jenny Santucci colocou, Ela chama o padrasto de pai por livre e espontânea pressão, porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia, a culpa é do pai, que ela tanto fala que é ausente? Jejum na internet, jejum da internet urgente, diz ali a Jenny Santucci. E aí, existe esse ponto, né, gente? É evidente que a Mayra tem um cuidado muito maior em relação à filha, porque ela provavelmente quer, e também porque ela quer dar a educação pra menina, né? E também porque talvez o Arthur tenha um outro estilo de vida, vai saber, vai entender também essa história toda. Mas eu, 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 Diego, nesse caso, por mais que o Arthur Guiá tenha... Porque a gente tem que saber separar as histórias. A gente não pode colocar tudo num pacote, né? O Arthur Guiá, enquanto uma pessoa fiel, é totalmente questionado. Inclusive, boa sorte pra moça aí, viu? A Jenny aí, boa sorte pra você, viu, Jenny? Espero que você consiga não tomar uma chifrada aí. Mas, em relação à educação da filha, eu tenho que ficar do lado do Arthur, porque eu acho que o Arthur faz... Ele tem feito comentários e ele é muito mais coerente naquilo que ele fala, nos argumentos que ele entrega pra gente, do que a Mayra Cardi, de modo geral. Pô, ela tem um login e a senha do celular e das redes sociais do marido. O quanto isso é tóxico, meus amores. É como se ela tivesse, praticamente, a senha da cueca dele. É como se ela soubesse como entrar, sei lá, nos órgãos do corpo humano do cara. Eu acho um absurdo você ter acesso às redes sociais e ao telefone de outra pessoa. Se não tem confiança, não casa. Se não tem confiança, vai ter relacionamento pra quê? Ah, Diego, mas ela tem um trauma e tal, não sei o quê. Não importa. Eu acho isso um absurdo. Entendeu? Ela tem acesso e pior do que isso. Ela fica bloqueando as pessoas, silenciando as pessoas, porque ela acha que uma ou outra é mais gostosa, não sei o quê, ele não pode ver. Então, assim, ela é complicada em muitos aspectos. Inúmeros aspectos, inúmeros, certo? Aí, meus amores, o que nós precisamos falar? Nós precisamos aqui, né, agora, ouvir a Mayra Card. A gente já expôs o lado do Arthur, eu prefiro ficar do lado dele nessa história, porque eu acho o argumento dele bom. E aí, nós vamos pra Mayra Card, tá? Ela foi pras redes sociais e diz que sempre sustenta... Aí, ela começa a puxar histórias que não tem nada a ver com o assunto. Isso, pra mim, isso, pra mim, é o ápice, o ápice da burrice. Na minha opinião, o ápice da burrice. Porque, olha só, a gente tá falando sobre A. A pessoa vem e puxa B, C e D, pra poder... Porque ela não sabe responder o A. Aí, ela puxa B, C e D, pra poder queimar a pessoa que falou melhor do que ela, que, no caso, é o Arthur, né? E faz sentido, porque, veja, a menina chega na casa do Arthur... Porque a Mayra... Presta atenção. Quem começou com tudo isso foi a Mayra, ao falar que a menina estava na casa do Arthur quando falou isso. Foi ela que começou isso. Por isso que ele fala no vídeo. Eu não entendo por que levar tudo pra internet, né? Ele fala isso logo de cara. E aí, vem a Mayra Card e toma essa resposta dele. Mas, peraí, ela tava aqui em casa, realmente. Mas, você acha que ela aprendeu isso aqui, bonita? Se ela passa mais tempo na sua casa? Aí, a Mayra Card, que não tem argumento, vira e fala assim. Entrou num BBB quebrado e eu gastei mais com o seu BBB do que com o que você ganhou lá. Todos sabem o tamanho da sua equipe e o trabalho que fiz pra limpar sua pele aqui fora e fazer você ganhar, disse a Mayra Card. E ela diz mais. Infelizmente, a culpa sempre será das mães. Aí, ela se vitimiza, né? Se vitimiza porque não tem argumento. A gente fica sozinha com a criança, passa perrengue de noite sem dormir, de médicos, educa, leva, busca na escola, faz dormir, acorda, dá comida, brinca, cria. Muitas ainda pagam a conta financeira e o pai de 15 em 15 dias nos culpa de tudo que não está bacana, incluindo o dia que está na casa dele. A criança é filmada por uma rede social que não é dele e ele não viu porque o único dia que está com a criança, que está com a criança, não estava. Quem se identifica, levanta a mão. E aí, ela diz mais. Aí, ela compartilha uma mensagem de uma pessoa, né? Que apoia ela, né? E aí, é óbvio, né? Que tem gente que apoia essa mulher, não sei quem. Mas aí, ela diz. Meu Deus, gente, cada história triste que vocês mandam que chega a sangrar o coração. Bom, muito chato tudo isso. Vocês não têm ideia que passamos um secreto. Eu posso falar o que for da minha vida, mas não mexa com os meus. Meu filho e minha filha são os meus tesouros e vou guardá-los até o fim. Muito triste amanhecer com um jornalista me pedindo declaração sobre algo que não faço ideia e não está sobre o meu controle. Eu fiquei fora das redes no final de semana. Estou, como estou fazendo sempre aqui, como estou fazendo sempre quando ligo meu celular, uma enxurrada de mensagens falando sobre minha filha. Meu Deus, estou devastada. Sou uma mãe que incentiva a filha a ir para o pai. Mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite. Entendo que cada um tem sua vida, sua roda de costumes e amigos, mas expor dessa forma realmente ultrapassou o limite permitido. E ainda mais, incentivando as pessoas a julgarem como uma criança de 5 anos deveria se comportar. E claro que mais uma vez isso iria sobrar para mim, vendo agora o vídeo do Arthur, dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui. Afinal, meu marido fala de dinheiro e ele, Arthur, nem liga para o dinheiro. Não liga? Se eu liga, se eu liga, que tal você devolver o que me deve? Sempre se sentei em investir e perdi meu tempo com isso. Entrou no BBB quebrado e gastei mais com seu BBB do que com o que você ganhou lá. Todos sabem o tamanho da sua equipe. Fora as suas músicas caras e ruins que também custaram uma boa grana para divulgar, colocar mais playlists e tudo mais. É aquilo, né? Ela fala isso, mas vai cuspindo no prato que ela mesmo patrocinou, né? Vai entender. Se ela achava ruim, por que ela pagou, né? Não entendo. Mas enfim. Sem contar a sua marca de roupa que quando você saiu estava prontinha. E outras coisas que posso listar aqui. O próprio custo da sua filha, que custa bem caro, por sinal, e você diz não ter como pagar tudo, mas vive comprando roupas de marca, como sempre fez, né? E eu que ligo para dinheiro, fui a provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei, nem te cobrei, rapaz. E agora, eu que falo de dinheiro, dinheiro para mim é oriundo do trabalho, ardo, suado e incansável. Isso sim, quero passar para minha filha. E ela vai plantar e colher. Bom, dito tudo isso, você também mencionou que não entende porque resolvo tudo publicamente. Desde que você saiu do BBB, o Brasil não soube a verdade do que aconteceu porque eu nunca contei para ninguém para te poupar. Por pena de ser, de você ser quem é. Então, se tem uma coisa que eu soube fazer muito bem, foi o silêncio. E por isso, você ficou machão e resolveu abrir a boca para falar asneira. Sugiro que feche, porque a minha calmaria está passando. Ou seja, ela ainda ameaça o Arthur dizendo que ela vai expor as coisas da vida dele como se alguém se importasse. Porque o problema é dela, o problema é de quem se relaciona com ele. Eu já falei isso um milhão de vezes. Mas, eu achei ela muito mais suja, se a gente pode falar dessa forma. Eu achei ela suja na maneira de se defender porque ela começa a puxar outros assuntos que não têm a ver com o episódio específico para poder encontrar sustento no argumento fraco que ela entrega. E aí, eu quero saber de que lado você está. Se você está do lado do Arthur, coração amarelo. Se você está do lado da Mayra Card, coração azul. De qual lado você está? Porque a gente está falando de um erro de uma menina. E a gente está vendo dois adultos fazendo praticamente um jogo de empurra para que lado... Isabela, os likes depois que eu terminar de contar a notícia. Senão, a gente perde o fio da meada. A gente está falando de dois adultos que não sabem... Já me desfoquei. Que não sabem o que fazer. Não sabem... O que fazer não. Não sabem quem é o responsável pela cagada que saiu da boca de um ou de outro. Certo? Vou reformular o que eu falei porque me desconcentraram aqui pedindo o like. A história é o seguinte. A gente está falando de dois adultos que não sabem dividir a responsabilidade de um erro da própria filha. Por quê? Tanto o Arthur não tinha que jogar toda a bomba para o lado da Mayra Card, quanto a Mayra Card não tinha que puxar assuntos que não têm nada a ver com a história para jogar para cima do Arthur. Eu, eu, Diego, eu, Diego, abraço os argumentos do Arthur porque eu acho muito mais coerente o que ele levanta do que o que ela fala. E você? Pensa o quê? De que lado você está? Mayra Card? Coração azul. Arthur Aguiar? Coração amarelo. Comenta o que eu quero saber. Deixa o seu like e se inscreva aí também. Tchau. Tchau. Tchau.